A notícia que também tem agitado os bastidores do futebol com relação ao Matias Vinha. Hoje pela manhã a gente teve, através da confirmação de um colega de imprensa lá do Uruguai, a confirmação que um dirigente do Nacional, o Gonçalo Lucas, disse que todas as partes estão muito bem alinhadas para que de fato o Matias Vinha seja vendido para Roma. A gente vem tratando desse assunto nos últimos dias. O Palmeiras, inicialmente o Palmeiras tinha até estipulado o valor de 14 milhões de euros, mas esse valor, no final das contas, deve ficar em torno de 11 milhões e pode chegar até 13 milhões de euros com relação a metas e outras bonificações. É um valor muito considerável. Claro que o Matias Vinha é um jogador que vai fazer falta para o Palmeiras, porque tem características diferentes dos jogadores que jogam na mesma posição do Vinha. O Palmeiras entende internamente também que nem o Vitor Luiz e nem o Lucas Esteve conseguem atender a demanda e realmente entregar o que o Matias Vinha entrega. Mas o Matias é um jogador jovem e o Palmeiras sabia desde o começo que se ele desse certo aqui no Brasil, se ele conseguisse essa sequência que ele teve desde que chegou, realmente seria um jogador muito assediado. O mercado está de olho em jogadores sul-americanos, especialmente com essa supervalorização do euro. Fica muito difícil travar esse tipo de negociação. Mas o Palmeiras sai com uma quantia em torno de 46,5 milhões. É bastante dinheiro considerando esse momento de pandemia, de crise que a gente tem aqui e da necessidade do Palmeiras também de colocar as contas em dia, de seguir nesse processo estipulado pelo Maurício Gagliotti, de ir tentando zerar algumas pendências para entregar para a próxima gestão a casa em ordem. Então, é provável que o torcedor veja pela última vez o Matias Vinha vestindo a camisa do Palmeiras nesse jogo de amanhã. No Uruguai já dão como certa, por aqui faltam alguns detalhes ainda para a assinatura desse contrato e aí sim o Palmeiras parte para o mercado em busca de outros nomes. Ainda não tem esses jogadores exatamente traçados aí, uma proposta. Há algumas sondagens, alguns nomes que começam a aparecer. O Jorge, jogador do Mônaco, que passou pelo Santos e pelo Flamengo, pode ser uma possibilidade. Mas lembrando que o Jorge também está em processo de recuperação. Ele passou por uma cirurgia muito séria no joelho no final do ano passado e está retornando aos poucos. Então, o Palmeiras também acabaria contratando um jogador que não está 100% pronto. É um jogador que pode sim entregar muito aí ao longo da temporada, mas um jogador que necessitaria um pouquinho de tempo também. Então, claro que continua essa busca e de olho também no mercado sul-americano. O Palmeiras já vem fazendo monitoramento desse mercado porque entende que pode conseguir possibilidades parecidas com o que foi o Matias Vinha. Um jogador jovem, um jogador que não custou tanto para os cofres aqui do Palmeiras e que conseguiu aí decolar, por isso que está indo para a força do futebol italiano, para a Roma, agora comandada pelo José Mourinho. Palmeiras comprou o Vinha, 50% do passe do Vinha e depois mais 7,5%. Então, tem 57,5%. E na ocasião, no ano passado, pagou cerca de 3,5 milhões de euros. Então, é mais que o dobro aí da valorização do jogador nesse espaço em que ele foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e também mostrou muito desempenho pela seleção uruguaia, amigos. Depois eu volto daqui, o Facincani vai nos fazer companhia também para a gente trazer mais detalhes do que deve ser esse confronto. O Abel Ferreira, tranquilo, porque sabe que os últimos jogos conseguiu mostrar aí repertório e conseguiu também resultados importantes, Bruno.